Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do programa de Bolsa Santander. O programa dará a oportunidade a um aluno aqui da UESB de fazer o intercâmbio. E eu converso agora com a Arlene Dantas para falar um pouquinho mais sobre o assunto. Arlene, como que funciona esse programa? Bem, o programa de Bolsa Santander é um convênio firmado com a ABRUEM, Associação Brasileira de Reitores do Brasil. Ele tem por objetivo contemplar um aluno de graduação com uma bolsa no valor de 3 mil euros e para aqueles estudantes da UESB que têm interesse em participar de uma mobilidade acadêmica internacional, essa será uma grande chance. Como é que faz para o aluno interessado se inscrever? As inscrições iniciaram no dia 15, agora de junho. O estudante terá a oportunidade de estar se inscrevendo até o dia 5 de julho deste ano. Ele precisa inicialmente trazer uma documentação exigida, sobretudo a apresentação do passaporte, histórico acadêmico e currículo VITEM. E há algum critério especial para essa seleção? O critério exigido pelo programa de Bolsa Santander é a maior nota, ou seja, o maior rendimento acadêmico. E já tem data esse intercâmbio? O intercâmbio já está acontecendo na universidade desde o ano de 2014. Atualmente nós temos alguns alunos em mobilidade internacional em alguns países da Europa e demais países na América Latina. Esse programa Santander iniciará no segundo período de 2015. Os alunos que fizerem agora essa inscrição e aquele aluno que for selecionado, ele já inicia a atividade acadêmica em outro país no segundo período de 2015. Ok, Arlene. Muito obrigado pelas suas informações. Geraldo Antônio para o ESB Notícias.